Em primeiro lugar é agradecer a Deus, né? Tivemos chuva, tivemos um tempo melhor, mas pela nossa região, pra Deus, né? Foi tudo ótimo pra nós aqui. Veio a chuva, a lavoura, tá a colheita, tá a planta, mas foi tudo bem. Montamos uma grande estrutura, né? Veio várias bandas regionais que ainda nós não tínhamos essa oportunidade de trazer no município. Então, o Fulião que veio, vem pra divertir. Temos uma grande praça de alimentação, muita segurança, e hoje, né, a gente pode dizer que a melhor idade é que faz esse carnaval ficar feliz. Graças a Deus, Beira Rio, Fora de Séria, as Martinhas Antigas, né? Que é da minha época, e também as bandas que vieram, Tocando Rasqueado, música baiana, música carnavalesca também, de outras regiões. Então, a festa, quem tem que fazer é nós. A estrutura tá aqui. Então, nós estamos muito felizes. Não foi a expectativa de público, mas veio aquele problema da Covid, algumas pessoas, né, colheita por causa da região. Então, tem os problemas, né, violência, muitas coisas que vêm acontecendo no nosso município. Tudo isso, às vezes, atrapalha um pouco. Mas aqui agora, na final de terça-feira, não lotou nem uma vez igual a essa. Já tá lotado aqui agora, às 15 pra 7 da noite. Então, eu acredito que até meia-noite vai dar pra todo mundo divertir, a melhoridade, a juventude. E aí